E fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu vou estar trazendo um vídeo bem, assim, inusitado que eu nunca trouxe no canal Que é olhando minha montagem que eu fiz Foi uma bosta, eu não sei editar direito E aí, aí eu fiz essa montagem, mas foi pra trazer mais pro canal E eu quero trazer mais montagens Mas você tem que deixar seu like, se inscrever no canal Eu quero um, 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 cinco, um, quatro likes Quatro likes, tá bom demais, né? Aí eu trago de volta Então eu quero quatro likes pra trazer outra É muito pouco, né galera? Eu quero, eu quero, eu quero E galera, mas se tiver bosta, não se comode, por favor Agora vamos lá Bora lá, bora lá, bora lá Galera, tá aí a montagem que eu fiz Minha barriga foi muito bobada Parece que é uma bosta, né? E aí, bota E aí E agora, daqui a... olha aí, olha aí tranquilo, moleque Olha o tanquinho, mano, ficou muito legal, né? Agora vamos ver a verdadeira A verdadeira é essa, né? Eu não tenho o tanquinho, só um pouquinho aqui Mas... tá aí, ó Mas... tá aí, ó A verdadeira é essa Eu tenho 11 anos, tá? Pra vocês verem Agora vamos ver a outra verdadeira, né? Tá aí, né? Mais de perto Colômbau Isso daí é verdadeira, tá? Então, galera, vem com isso Espero que vocês tenham gostado Alô, se inscreve no canal e deixa lá E aí